Bom dia, caro presidente, colegas vereadores que se faz hoje presente aqui. Bom dia aí a todo mundo que escuta pela São Bento FM, Espírito Santo FM, TV Diário, Jardim do Agreste. Parabenizando aí a Luiz do blog Jardim do Agreste pelos passagens do aniversário dele. A comunidade do Gama que escuta toda quarta-feira e região. A comunidade do Sudré e região, a toda a população aqui da cidade. A seu Luizinho da Casa São Luiz. Quero hoje agradecer as milhares de pessoas que me parabenizaram pela passagem do aniversário. Tanto pessoalmente como pelas redes sociais. De muito grato. E pode ter certeza que esse vereador aqui vai estar sempre aqui com as portas abertas. Recebi várias mensagens do povo de São Bento de Una para ajudar outras pessoas. Quando precisa, o povo já sabe, já sabe o meu número de telefone. Só é ligar e a gente comparece para tentar ajudar a cada um que mais precisa. Principalmente hoje na área da saúde. Que é muito brando. A gente tem a necessidade de estar ajudando. Porque a gente vê as dificuldades que estão tendo aí no nosso município e no nosso Brasil. Como a gente vê aí dificuldades de cirurgia, de exame, de consulta de vários médicos. Então vamos estar sempre disponível para a população de São Bento de Una. E começar aqui, mais uma vez, agradecer aos empresários Valmir Luiz da Agroval e empresários José Almeida pelo empréstimo de seus tratores para fazer a ação de terras daquela região. Quebrou um, foi buscar outro, quebrou outro, foi buscar outro e está lá resolvendo e arando a terra do povo. Hoje já está voltando novamente para terminar ali algumas terras, presidente. Que por ter sido muito molhada naquelas chuvas, ainda está arando lá aquela localidade. Mais de 120 horas feitas por esses dois empresários ali na comunidade do Gama, a Sud Novo, Armazém e Milho Branco. Eu só tenho a agradecer, porque pedindo a esse povo, a gente ajuda o pessoal que mais precisa. Pedindo a eles, nós vemos a alegria e a satisfação do povo da zona rural. Porque a gente sabe a dificuldade que é arrumar um trator e pagar uma hora de máquina para a terra. A gente sabe a dificuldade que o agricultor hoje passa. Então eu só tenho a agradecer a esses empresários que têm um coração maior do que pode caber no peito para ajudar o pessoal da zona rural. Falar aqui um pouco, começar um pouco aqui na feira de sexta-feira que foi feita no nosso município. Nós estamos vendo, fizeram várias reportagens aí, a população que passou vários áudios, colocou aí nas redes sociais, o prejuízo que teve por conta da mudança da feira numa terça-feira. Teve gente que perdeu da sua arrecadação quase 80%. Vamos escutar o discurso do vereador Diogo, por favor. Quase 80% da sua arrecadação. Teve gente que poderia ter arrecadado numa sexta-feira normal R$ 3.000 e arrecadou R$ 600. Isso foi um prejuízo de um e de vários. A gente vê aí os machantes como tiveram uma grande boia na sexta-feira da carne, porque não tinha o povo na rua para fazer as compras. O feirante que chegou o material para vender a fruta e a verdura na sexta-feira à noite, porque já tinha encomendado. O prejuízo daquele povo do mercado de farinha, que não teve a quem vender os almoços, que tem que pagar água, pagar luz, pagar aluguel, fazer feira. Foi um prejuízo enorme na economia do nosso município. E qual foi a preocupação? Qual foi a preocupação que tiveram com os pequenos? Cadê a preocupação com os feirantes? Eu me pergunto aqui, cadê essa preocupação com os feirantes? Passei aqui, esperei todos os discursos, sou quase o último hoje, não tocaram nos feirantes o prejuízo que tiveram sexta-feira aqui no nosso município. Feirantes, machantes. Então, veja, prefeito, tenha a maior preocupação com esses pequenos. O machante, o feirante, o pessoal que faz a comida na sexta-feira, no sábado. Tenha mais compaixão com eles também. Não é só mudar assim a feira e deixa pra lá, não. Hoje, a gente vê na segunda-feira, muita gente ligando e passando mensagem pra mim, porque faltou dinheiro pra fazer suas necessidades. E qual foi a preocupação que tiveram? Nenhuma, pois se preocupe com eles. Porque quando se troca por um devido feriado, tudo bem. Mas quando se falta com a verdade pra trocar a feira e culpar o governador, aí é outra história. E prejudica o homem do campo, prejudica o homem da cidade, prejudica os pequenos que têm o comércio. Então, passando, terminando aqui esse apelo, espero que na próxima feira não mude, que eu sei que agora vai ser sexta-feira, que também não vai mudar hoje mais, pra prejudicar ainda mais o pessoal, que na próxima semana permaneça no sábado, como a menina da... cobrou, que não tem comércio quando é na sexta, porque tem muitas feiras ao redor do nosso município. Então, falando aqui agora, passando aqui pra vacinação, venho sim, tô aqui cobrando a vacinação, sim, pros professores, porque, como foi pedido aqui, e eu falei, pediram pra os professores ir. Porque acho que invento até história. É bom escutar realmente a Câmara, como os vereadores falaram, é bom escutar a Câmara, entender. Pediram pros professores, sim, ir pras escolas, entregar as atividades. E os professores foram. E, mais ainda, como professor, tô cobrando a vacinação ao prefeito, que faça a vacinação mais rápido. Hoje eu já sei que já pegaram os nomes de todos os professores e funcionários do Estado, das escolas do Estado. Então, veja a vacinação deles, e veja a vacinação dos professores também do município, que já já estão retomando a sala de aula, pra dar aula presencial. E pode ter certeza, eu vou ser o último professor, enquanto todos os professores não forem vacinados, eu não vou ser vacinado. Eu estive numa campanha política, há oito meses atrás, e, porque eu vou não ir pra uma sala presencial, como eu dou aula, eu tenho que estar presencialmente, porque eu estava numa campanha política com oitocentas, novecentas mil pessoas ao redor. Mas, então, eu vou ser o último dos professores a serem vacinados. Pode ter certeza. Enquanto não tiver todos os professores do nosso município vacinados, eu não vou me vacinar. Eu vou ser o último. Então, a gente sabe a preocupação, mas também sabe querendo passar uma coisa pra população sem ser. Hoje, como nas redes sociais colocaram aqui, eu tenho aqui, como se estivesse passando e vacinando o pessoal da zona rural no carro do Covid com as vacinas da esperança. E, na realidade, como o vereador Cid Cleio também já tinha colocado aqui, era a vacinação da gripe. Em vez, eu sei que tem que vacinar a gripe, mas, hoje, nós estamos perdendo a população por conta dessa doença, por conta do Covid. Então, pegue as vacinas, pegue os ACS, que conhece as regiões, que sabe quem é a população pra ser vacinado o mais rápido possível. hoje, no nosso município, está em torno de quase 4 mil vacinas aí, novamente, no ambulatório. Se vacinou 35 no sábado, não teve vacinação no domingo, se vacinou 165 na segunda, ontem 187 ou 183. E com 4 mil vacinas, pelo amor de Deus, ontem morreu quatro pessoas de Covid que estavam em UTI. E qual é essa preocupação, qual é essa demora? Qual é essa demora pra pegar essas vacinas e vacinar o povo de São Bento do Una mais rápido, pra não estar acontecendo essas percas que nós estamos tendo, que nós estamos vendo perdentes queridos do nosso município pra essa doença e tendo a vacina aqui e essa demora, prefeito, prefeito, bote mais carros, pegue, peça aí aos ACS que conhece a região, que conhece a população pra fazer essa vacinação. Já foi pedido aqui várias vezes, até o vereador já pediu aqui o porquê dessa demora da vacinação. Tem aqui o centro de vacinação, mas bora vacinar o povo da zona rural, bora vacinar o povo aqui da zona urbana o mais rápido possível, pra a gente diminuir essa grande essa grande onda do Covid que vem aí se alastrando no nosso município. Então veja aí e veja aí também, porque como nós dissemos aqui, nosso município perdeu 3 mil vacinas, quase 3 mil vacinas e foi ontem comprovado aí no Ministério da Saúde, no G1, né, então muito obrigado. que Deus possa estar nos abençoando e tenha uma preocupação sim com a saúde do nosso município, com a falta de médicos na assistência básica, não tem essa preocupação, tá aí a Rua Nova sem médico, outros postos de saúde sem médico e tá aí o nosso município na saúde a Deus dará. Hoje já vai fazer quase 5 meses que não temos uma secretária de saúde e qual é a preocupação do prefeito até agora? Temos uma secretária interina, não temos a secretária titular. Então se ela conclui, excelência. Então se ela vai ficar, se a secretária interina vai ficar com uma secretária titular de saúde, então coloque logo, nomeie logo, veja aí realmente, realmente quem é que tá com essa preocupação com a saúde do nosso município. Bora concluir. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela tolerância e até a próxima. Tchau.